O Ministério da Saúde abriu consulta pública para saber a opinião da população sobre a incorporação de novas tecnologias para o tratamento da asma no país. O órgão pretende mudar o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da asma. O prazo para o envio das contribuições vai até 15 de junho pelo site da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o SUS. Como se tratam de novas tecnologias para uso no SUS, o processo é submetido à consulta pública. Qualquer pessoa ou instituição pode participar, seja com contribuições de natureza técnica e científica por parte de especialistas, pesquisadores e profissionais da saúde, seja com contribuições de experiência com a asma no caso da população. De acordo com o órgão, a asma é uma doença inflamatória das vias aéreas que dificulta a respiração. Pode ser causada por fatores genéticos associados a substâncias irritantes para as vias aéreas como fumaça, poeira e mofo, quanto por outros estímulos, como frio e até fatores emocionais. Segundo as autoridades de saúde, o Brasil tem uma das maiores prevalências de asma no mundo. Reportagem Felipe Moura